Como eu mencionei na segunda-feira, a apresentação da matemática nas escolas deve ser feita levando em conta as três bases fundamentais da organização da matemática e, consequentemente, do seu ensino, principalmente do ensino, que são conceituação, manipulação e aplicação. A conceituação diz respeito ao estabelecimento das definições, dos teoremas, da teoria organizada. Para poder ter noção, o aluno ter noção do que é que ele vai usar na matemática e por que aquelas coisas são verdadeiras. Manipulação não tem o sentido pejorativo que, às vezes, a pessoa dá. Manipulação significa trabalho com a mão, o significado intrínseco da palavra, o significado gramatical. Manipulação significa, principalmente, atitude de natureza algébrica, saber fazer contas, saber resolver equações, saber lidar com as expressões algébricas de modo correto, de acordo com as leis distributivas, associativas, etc. E também a manipulação existe do ponto de vista geométrico. Você tem construções geométricas, traçar a bissetriz de um ângulo, a mediatriz de um segmento, traçar uma perpendicular a um segmento dado e fazer coisas que são normalmente feitas quando você se depara diante de um problema geométrico. E, finalmente, as aplicações, que hoje em dia os pedagogos chamam de contextualização. Prefiro chamar de aplicação, que é um negócio mais objetivo. Você sabe o significado, aplicar a matemática no dia a dia. A matemática devido principalmente ao fato de que tem algumas... Desculpem, mas a palavra em inglês é misconception. Eu não sei como é que é em português. Me diz aí, Wagner, eu sei. Desconcepto significa má interpretação das palavras. Por exemplo, matemática. A pessoa acha que matemática significa fazer conta. Isso quer dizer o seguinte, que para o vulgo, para o povo em geral, matemática é fazer conta. Então, a manipulação sobre os sais. Isso tem uma certa justificativa diante do fato de que, durante muito tempo, séculos até, o ensino da matemática era predominante dirigido para as manipulações. Ou seja, eu não sei matemática, eu não gosto de matemática, eu não gosto de fazer conta. Não sei extrair raiz quadrada. Eu não sei extrair raiz quadrada. Eu sabia. Quando eu era jovem, eu sabia. Eu, inclusive, fui professor do ensino ginasial e médio durante alguns anos. Eu fiz toda a faculdade baseada no fato de que eu tinha que ganhar dinheiro e, para ganhar dinheiro, eu dava aula. Então, eu sabia extrair raiz quadrada, raiz cúbica, fazer aqueles algoritmos todos. Hoje em dia, eu não sei mais. Me esqueci. Também ninguém precisa mais, porque existem as maquininhas. Não é isso? Mas, cada um dessas três componentes, a conceituação, do ponto de vista estritamente matemática, é uma coisa belíssima, a conceituação. Não há nada que eu considere tão bonito. Olha, estou exagerando. Existem coisas tão bonitas assim, como uma obra de arte. Mas uma demonstração de um teorema matemático, uma demonstração elegante, é uma coisa que enleva o espírito humano. É uma coisa que faz você se considerar uma pessoa superior a um animal irracional. Isso é muito bonito, mas não é por isso que a matemática é ensinada. Não é por isso que nós estamos todos aqui estudando matemática. É porque a matemática tem o seu lado de aplicações, de utilização. Só que, para você utilizar a matemática, você precisa, nas aplicações, é indispensável saber a contextualização e a manipulação. Sem contextualização, você não sabe que instrumento matemático vai usar. Você, diante de um problema matemático, de um problema da vida como? Da vida cotidiana. O problema, em geral, não diz assim, seja X, considera a equação do segundo grau, o problema não diz isso, o problema diz outra coisa. Então, a gente tem vários exemplos de situações dessas nos problemas apresentados nesse livro. Então, a matemática é útil, a matemática é importante no dia a dia, e é por isso que a matemática sustenta a gente também. Mas, para poder aplicar, precisa saber as outras duas coisas, saber que instrumento vai aplicar, porque quando você vai chegar, como eu disse, diante de uma questão técnica ou de uma questão mesmo do dia a dia, essa questão nunca é apresentada sob a forma de uma equação, nem de uma fórmula matemática. é apresentada em termos cotidianos e você tem que traduzir aquilo para a matemática. Para isso, você tem que saber um pouco da teoria. E depois você tem que mexer com essa teoria, com esses dados, para resolver o problema. Muito bem. Eu estou fazendo essa conversa longa por dois motivos. Primeiro, para insistir nesse fato de que o ensino feito só de teoria, só de conceituação, ele é um ensino incompleto. Foi por isso que a matemática moderna, entre aspas, fracassou no ensino secundário e primário, em todo o ensino da escola, porque é uma ênfase exagerada na conceituação. Do mesmo modo que a ênfase exagerada nas manipulações, que era praticada há séculos pelos nossos antepassados, você pega um livro antigo e só tem conta, 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 conta. Isso também não funciona, não é satisfatório. E também, por outro lado, atualmente existe o perigo da contextualização. porque existe uma classe de pessoas que se intitulam pedagogos, que, na verdade, não são, que se comportam como costureira de bairro que aprendem de... Tem um modelito aí que o Cristiano Dior, ou Versace, ou qualquer outro desses lançamentos, vamos fazer, e vai imitar aquilo, sem saber para que serve aquilo. Bom, não serve para nada. Não serve para nada. Não serve para nada.